Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diferença da pronúncia dessas duas palavras e o significado delas Como você já sabe, ou não, o i vai ter o som de i, e ou i, quase nunca i Nessa aula de hoje o som é de e, e de Helena Essa primeira palavra significa acertar The ball hit him on the head Pode ser também a very successful song movie Que é o que a gente fala no Brasil que é um hit, né? Só que é hit The movie should be a big hit Já essa outra palavra, por ter a junção de e mais o a, ou e e o e, nós temos o som de i Heat Não é hit, não tem som de i no final Isso é bem suave, às vezes você nem escuta esse t Heat significa o calor, é o substantivo calor Agora está quente que é hot, mas hot é o adjetivo quente Heat é o calor Olha, se você gostou, marque os seus amigos, deixa o seu like E eu te vejo na nossa próxima aula Bye, bye